E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentado, desta vez estou trazendo para vocês o Call of Duty Black Ops 2. Bom, escolhi a última missão do game que se passa no passado, que se passa no ano de 1989, e nela eu controlo o Frank Woods, como vocês devem ter visto no Reflexo. Bom, beleza. Bom pessoal, já fechei o game, achei o game bastante envolvente, bastante legal, e minha nota final para ele foi 6, vocês podem me criticar. Mas, foi pelo menos o que eu achei, essa é a minha opinião. Estou fazendo esse vídeo na verdade, porque um amigo meu pediu, o Victor, e ele é fanzácio do COD, e pediu para eu fazer o gameplay do Black Ops 2. Então estou cumprindo aí a promessa, cara. Espero que tu goste, e todos vocês que estejam assistindo também gostem. Bom, o game está setado com os gráficos no máximo. O jogo é bastante leve, segue o padrão dos anteriores, e isso é uma forma bastante agradável, porque os gráficos do jogo não são feios. Olha, o que é isso, cara? Não perde a oportunidade, né? Eu sei o que você é, você é um fapeiro, tomando essa cerveja aí para disfarçar. A iluminação do game é bastante realista, pelo menos nos efeitos de iluminação eu gosto muito da saga COD. Bom, vou acompanhar esses caras aqui até o veículo, e a ação vai começar logo em seguida. Eu acredito que a Treyarch, a produtora do game, poderia ter feito algo melhor, e algo mais extenso. Olha, o bando de vândalos pichando o meu carro. É o Panamá. Gringos. Bom, estou de volta aqui, pessoal. Agora, justamente na parte da ação do game. Aonde bala vai comer pelo ar, vai tudo pivocar, tudo explodir. E o game é cinematográfico, né? Vocês devem saber disso. Bom, a opção de correr ainda está travada. Vou pegar o cara ali com a faquinha. Deixa eu dar uma subida aqui. Vamos arremessar a faca, né? Beleza. Bom, ele soltou um flare? Então... Isso é meio que um problema, de certa forma, porque... Aviso dos inimigos sobre a... Está acontecendo algum tipo de situação envolvendo... Ai caramba, ai caramba, ai... Não, 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 não. Agora achei uma falta de desrespeito com os jogadores de... Da versão do computador, por não ter uma dublagem em português, assim como as dos consoles tiveram. Nem dublagem, nem legenda. Desculpa! Eu... Não... O que é isso? E eu não posso fechar esses processos Então se der algum tipo de lag Parece que vocês ignorem essa parte Deixa eu cortar pra ver o que tem aqui Parece aquele tipo de distração Que você joga como se fosse uma pólvora E ele explode e chama a atenção dos inimigos Deixa eu mudar minha arma aqui, né? Vou pegar a Colt Pelo menos ela tá com um... Com uma mira Agora uma coisa absurda que eu acho na... Ai, pera, meu cara morreu Na... Na série COD É que você... É impossível de abrir uma porta Não sei que você seja ordenado Não seja, todos os soldados são bem treinados para... Arrombar portas E afins E isso deixa o jogo bastante linear Ali embaixo os inimigos Ai, cara, não tô levando tiro Quem tá atirando em mim? Bom, a bala não ultrapassou aqui Corre, corre Pula, se esconde Bom, o COD praticamente é isso Pular, atirar, matar, arremessar Se esconder Ir pro lugar que... Não tem muito o que fazer realmente E repetir essas ações até o final do game Olha, pelo menos ele pegou um colete à prova de... De... Explosivos Blackjacket Bom, essa aqui foi uma das missões que eu mais gostei do game Por isso que eu escolhi ela Ai, caramba Bom, vocês devem perceber que os jogos da Treyash Que é uma subsidiária da Activision Possuem Possuem Formas mais agressivas e violentas nos games Ou seja, podem haver decapitações Entre outros Coisas que Não presteem muita atenção Se os jogos da... Infinite War Responsável pela saga COD no começo E pela... Série, Modern Warfare Não possuem muitas opções de... De... De sangue, assim De mutilação Bom, minha munição tá acabando Vamos fazer... Vou trocar a arma Pegar aqui AK47 Cara, toda vez que... Que eu pego um AK Eu só lembro do Snake do Meryl Gear falando AK47 Cara, é épico demais essa voz Acho que combina com qualquer arma que você pegar Vai ficar bem... Bem legal Bom, futuramente estarei postando um vídeo comentado também Do Hitman Solution Do Far Cry 3 E continuarei Minha saga Juntamente com o tirremetendo do Lego Que na verdade tá sendo bastante legal Tá divertindo bastante as pessoas Pelo menos que comentaram no inbox E estão pedindo a continuação E... Ai, claro Os caras estão correndo ali Estão pedindo a continuação E espero que... Que continue fazendo esse sucesso entre os nossos amigos Corre aqui pro motel Adelina Motel Bom pessoal Adelina Motel É um hotel localizado no Panamá Que está na promoção Apenas 2,25 dólares a hora Só que não Aqui não posso arrombar a maldita porta Até que o cara chegue Ei, Woods Vamos fazer Cara, o Woods é mítico Eu prefiro, sinceramente Eu prefiro o Woods do que o Capitão Price Tem quem não goste Mas... É questão de gosto mesmo Eu acho o Woods muito mais épico Pelo menos a participação dele que ele contou no Black Ops 1 E o que você está fazendo? Ainda tem uma reputação E esse aqui... É... O presidente do Panamá Pelo menos é o... Que eu saiba É... Na verdade é isso Vai... Cara, o Woods não presta Ele simplesmente É um cavalo É muito badass esse cara Realmente, ele não merecia morrer Não, negativo Não, negativo Espere para... Não, negativo Mas... Esses que estão vendo aí o vídeo do Black Ops 2 Já devem ter jogado o Black Ops 1 Ou ouvido falar dessa alternativa Dessa alternativa Dessa possibilidade E mais para seguir Nessis Target? Quem é mais importante que esse asshole? Ah, eu não gosto de você Se vocês terem feito isso Estamos perdendo muito tempo Viva-se, é o que eu disse Bom, escortando a Noriega até o checkpoint do exército Então... Se o som estiver muito alto, pessoal Do fone aqui Eu sugiro que vocês abaixem A gente acaba matando civis aqui? Que isso, o cara tá com um taco de beisebol Bom... Que reféns Vamos mesmo Proceda para o checkpoint de armazenamento Além disso Estão direcionados Para o site do exército de prisão Bom... E também O programa Fraps Que eu uso para gravação Pesa muito Por isso que futuramente Estarei aposentando esse programa Para usar um novo programa Chamado Action Que estava na promoção No Steam Por 50 reais Na Black Friday E é um programa excelente Não come tantos quadros Como o Fraps Além de ser mais leve E ter mais opções De personalização E ter mais opções De personalização Olha Mais um malandro aqui Dando arma pro cara sem munição Claro né Perceba Perceba Pegue o ponto Acredito Agora eu posso arrumar a porta Apenas nesses momentos críticos Os Estados Unidos estão empurrando a guerra Estão tendo pelo menos uma guerra Aqui Perceba o norte Veja para o que é que estamos a atender ают Inscreva-se Escolha Veja Os Estados Unidos estão atendendo Eles estão atendendo Eles estão atendendo Agora eu posso ir até o caminho Aqui Eu o centro Tanto As lutas Estão tendo Este tipo Estão que estão no redorado Estou testando Comente O que é isso? Um granada? Ah, cara, que massa! Eu não tinha pego isso aqui. Deixa eu jogar ali. Vamos ver o que acontece. Bom, tá sendo bombardeado. Como que é avançar? Avançando aqui. Bridge e breaching. Ah, espalho 12 aqui. Droga, peguei uma errada, mas... Deixa eu ver. Aqui. Cadê o cara que tava aqui agora? Sumiu? Fantasma. Suárez. Caramba. Deixa eu ver. O cara não morreu com um tiro a queima-roupa de shotgun. Uma realidade, né? As pessoas estão mais resistentes. O que você nunca fazia aimir com a E-mails 4. É. S Фомади my name Vernon. Não risco mais de um tiroir pra lá. N!! Não vai piadar em Coimbra D. utetimes em Coimbra DDesde encerrada. O que é isso? O que é isso? Bom, me perdi do mês ou mais. Tô tendo que dar uns cortes aqui, pessoal, porque tem uns cursinhos e daí seria bastante um spoiler. Daí tô evitando mostrar pra vocês. E Noriega, ele é um ex-militar que realmente existiu. A saga COD, geralmente, mostra pessoas que existiram de verdade e incrementam nos seus jogos. Sssh, eu ouço isso. Eu ouço isso. Muito obrigado, Mason. Cara, é impressionante que eles nunca miram em mim. Quando eu tô escondido assim, dessa forma. Fora isso, se tiver mil aliados no meu lado e se tiver eu, todos vão mirar em mim, propositalmente. E aí? Núria! Você não dá pra casar! Muita me ouvi. O que sobrou? Eu não sou um coletivo! Você não pode acessar. Olha, deixa eu falar. Vem pra você! Fora! Oh! Isso, Mason. Ensina ele. A destra é esse. Cara... É, todo mundo já esteve no inferno. Bom, gunship. Vamos correr, né? Porque... Ninguém quer ser fuzilado aqui. Ai, caramba. Como um gato! Nossa, cara. Que é isso? Bom, o checkpoint é logo à frente. Ninguém tem problema de alguém. Sim. Não chegamos ao nosso destino. Pelo menos é o que parece. Não estou me recordando bem. Você está no checkpoint. Não estou me recordando. Sirs, a sua transportação está pronta. Aqui, senhor. Você ainda tem o carboidinho. Sim. Mas quem do diabo é o próximo objetivo? Eu tenho o que parece. Bom, se vocês pedirem, eu posso fazer mais gameplays do COD. Do Black Ops 2. Ou até mesmo vocês podem escolher a missão que vocês quiserem. E eu posso fazer um gameplay comentado pra vocês. Uto um pouco mais. Certo. Com licença, Tom! Bom, chegamos aqui ao nosso checkpoint! Por favor, diga! Tudo está pronto! Tô no final da missão, pessoal. Bom, o Maze esqueceu desse detalhe. Que ele tirou o pente, mas não tirou a bala do ferrolho. A missão aqui é pra assassinar alguém. Raul Menendez, o vilão do game. Eles estão prontos. Traga-o fora. Bom, primeiro eu tenho que achar. Bom, aqui tá o nosso alvo. E eu não vou matar ele. Tirar aqui na perna dele. Na outra também. E no seu braço. Bom, eu não posso contar porque realmente fiz isso, mas vocês vão acabar vendo. Esse vídeo aqui na verdade é um vídeo com poucos spoilers. Mas esse alvo era o Mazon. Que foi capturado pelos homens do Noriega e Menendez. E feito de refém. Não. Ou seja, Woods pensou que isso era o Menendez. E se eu atirasse em sua cabeça, ele seria morto realmente. Mas como eu atirei em suas pernas e seu braço, isso dá uma conquista. E mostra também uma cutscene exclusiva. Maldito! Menendez! Maldito esse Menendez. Hijo de puta! Estou cabreiro! Andale! Agora uma f... Miserável um cara desse pegar uma shotgun. E adora dar uns tiros no joelho de cada um. Impressionante isso, cara. Ele gosta de tirar em joelho e deixar as pessoas... Aleijadas. Cabeça de ferro. Não. 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 É. Sector. Bom pessoal, esse é Sector. O filho do... Alex Mason. O filho do... Alex Mason. Meu filho. Você entendeu? Ele ia matar o David. Ele ia matar o David. Ele ia matar o Hudson. Vocês devem ter. Conhecimento sobre ele. Quem jogou... O Black Ops. O David. E esse aqui é o Pequeno Sector. Chamado por Menendez e Davi. Eu não posso. Eu tenho dois filhos. Eles... F***. Ok. Menendez! Faça isso! Não! Mas eu posso. Eu sou oаждor que já vaga por ficarem. Não! Então é essas minhas risas. É! Sua vida será consumida por perfeita absoluta. Não como Woods. Você vai sofrer comigo. E depois um dia, você vai ver esse peito. Você vai se lembrar de tudo que você viu e me sentiu. Você vai se lembrar de todos os anos... ...e acontece algum tipo de confissão. Woods conta como aconteceram esses eventos. Vem comigo. Pai! Não! Pai! Não! Ficou inscrito. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!